Olá, turma! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Boa noite pra quem é da noite! Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Tudo bom com você? Espero que sim, gente! Ó, espero que esteja tudo legalzinho aí com vocês, hein? Então, vamos lá! Eu tive alguns pedidos, tá? Teve um rapaz que me pediu, quer dizer, não vai ter um pedido não, né? Foi assim, um puxão de orelha. E teve agora uma menina também que me pediu pra fazer um passo a passo de como colocar zíper, né? Tanto o zíper comum quanto o zíper a metro. Então, vamos lá! Qual é a diferença, gente? O zíper comum, né? Eu falo pra vocês, lado direito do zíper é onde tem o cursor, tá? Cursor é essa pecinha aqui, tá? Então, esse é o lado direito do zíper. Aí a gente vem pro lado do zíper a metro. Aí como é que você sabe? Bem, o lado certo do zíper, né? O direito é onde tem os dentinhos. Ó, tá vendo os dentinhos? Tá? Então, esse é o lado direito do zíper. A colocação é praticamente a mesma. Quer dizer, é mais fácil, né? Vamos dizer assim, colocar esse aqui. Por quê? Porque você vai trabalhar com ele aberto, tá? A dificuldade do povo é sempre em encaixar depois essa pecinha na cabra aqui do zíper, ó. Esse sim que é o problema, né? Da situação. Porque esse aqui já tá, né? Então, esse aqui você não tem que ficar pescando ali, tentando enfiar o cursor aqui, né? No zíper. Essa é a dificuldade. Mas eu também vou ensinar um pulinho do gato pra vocês, que eu já tirei dando uma rodada aí na internet, né? Pra gente colocar esse cursor aqui, nesse zíper aqui. Então, eu vou dar também esse pulinho do gato, tá? Então, vai ficar mais fácil de você encaixar o zíper. Pensa que é fácil não, gente. É difícil, tá? Tudo é a prática, tá? A prática normalmente leva a perfeição, tá bom? Você consegue fazer com mais rapidez. Mas não desiste no primeiro momento, não, tá? De colocar o cursor, não. Porque, ó, eu suei. Suei muito. Mas hoje eu tô sério em cursor. Então, vamos lá. Primeiro, vou ensinar vocês a colocar esse aqui, ó. Tá? Depois, eu ensino vocês a colocarem o outro. Tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa, gente? Esse peixe aqui, ele tem 15 centímetros, tá? Aí você vai ver qual o tamanho que você vai fazer o seu produto. Se vai ser uma ponchetezinha, uma bolsinha, se vai ser uma bolsa grande, se vai ser um zíper de uma almofada. Aí é contigo, tá? Então, o que acontece? Você tem sempre que cortar... Cortou o tamanho do seu tecido, tá? Vamos dizer aqui que eu vou fazer, ó, uma bolsinha pra moeda, tá? Então, aqui, ó, meu tamanho aqui, ó. Meu tamanhozinho aqui, ele tem 13 centímetros, tá? Tem dois pedacinhos e ele tem 13 centímetros, tá? Não posso usar um vídeo... um vídeo, olha, gente. Eita! Não posso usar um fecho de 10 centímetros. Por quê? Vai ficar menor. Então, eu tenho que usar sempre um fecho maior do que aquele que eu tô precisando, tá? Por quê? Primeiro porque precisa ultrapassar a beiradinha aqui. Por quê? Porque a máquina não bater em cima daqui, tá? Aqui, ó, quando você colocar ele não bater na cabeça, tá? Por isso que o fecho a metro, ele é mais fácil, tá? Porque você trabalha com ele puro, né? Ele não tem o cursor, tá? Então, vamos lá. O que você vai fazer? Lado direito do tecido, o zíper, o cursor, lado direito, tá? Você vai pegar o lado direito do zíper com o lado direito do tecido, ó. Você pode ver que ele é maior, ó. Tá? Ó. Que ele é maior. E vai botar aqui rentinho, ó. O tecido com o zíper. Vai alfinetar, ó. Na extensão dele todo. Quem tem prática, gente, faz isso sem alfinetar, né? Ó. Eu coloco, gente, sempre um zinho aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Por quê? Porque na hora que você bota a máquina, isso aqui sempre sobe um pouquinho pra cima. Então, pra você fixar aqui direitinho, você coloca um zinho aqui, ó. Tá? Agora o que você vai fazer? Passar a máquina aqui, ó. Gente. Aqui, pessoal. Outra coisa. Existe uma peça, que é essazinha aqui, ó. Tá? Que é pra você passar o feixe-eclér. Tá? Ele é um pregador, tá? De zíper. Tá bom? Ó. Por quê? Porque você vai movimentar a sapatilha, tá? Pra direita ou pra esquerda. Depende do zíper que você for colocar. Ó. Aqui tá o zíper. Porque a gente vai costurar aqui. Então, o que você vai fazer? Ó. A sapatilha tem que tá aqui, ó. Ó. Tá vendo? Porque se ela tiver aqui, não vai dar certo. Tá vendo? Então, ela tem que tá aqui. Se você for costurar do lado de cá, ela tem que tá aqui. Do lado de cá, ela tem que tá aqui. Tá? Porque ela vai caminhar aqui, ó. Direitinho aqui, costurando. Tá? Então, vamos pra máquina pra mostrar isso na prática. Vamos lá, pessoal. Já coloquei, tá? Cursor tá bem lá em cima. Baixar aqui agora. Ó. Um pouquinho pra ir, um pouquinho pra voltar. Né? Você faz um retrocesso. Tá? Pode passar, gente, a máquina aqui em cima do alfinete. Mas passa devagar, tá? Senão, você pode quebrar a sua agulha. Tá? Ó. Se você passar devagarinho, não vai ter problema. Bem rentinho, ó. Tá vendo? Ó. Até o final. Tô fazendo com uma linha vermelha pra ficar bem visível pra vocês. Tá? Retrocesso. Pronto. Ó. Aqui, ó. Agora, a gente tira os alfinetes. Tira os alfinetes. O que nós vamos fazer? Virar. Ó. Tá assim, né? Nós vamos virar. E bater uma costura aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Não posso... Eu tenho que trocar a sapatilha de lado. A não ser que eu inverta aqui, ó. Se eu inverter aqui, não preciso trocar a sapatilha. Mas se eu continuar fazendo assim, ó. Eu vou ter que inverter a sapatilha, tá? Então, vamos aqui pra eu não ter que inverter, ó. Direitinho aqui. E vamos bater essa costurinha aqui. Ó. Pronto. Vai e vem, ó. Isso. Ó. Boteirinha vermelha, tá? Gente, vocês verem bem, ó. Tá vendo? Costurinha batidinha. Tá meio... Meio forinha, gente. Porque eu tô com a câmera aqui. A câmera não tá deixando eu manusear aqui direitinho, tá? Mas aí vocês fazem. De forma que isso aqui fica assim, certinho, tá? Agora, o que que... Ó. Tá vendo? O cursor já ficou pra fora. Vocês já estão vendo que tá certo, ó. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o tecido aqui também. Pronto, ó. Tá feito, viu? Agora, o que nós vamos fazer? A mesma coisa, gente. Direito com direito. Tá? Vamos lá. Ó. Direito com direito. Ó. Você tem que botar bem rentinho, ó. Essa parte aqui tem que ficar bem rentinha com essa aqui, ó. Pra quando virar, ó. Ficar certinho. Tá vendo? Então, prender aqui com o alfinete. Ó. Direitinho aqui. Ó. Opa. Na sua extensão todinha. Como a gente fez do lado de lá, nós vamos fazer do lado de cá. Aí, a mesma coisa. Você vai passar uma costura aqui. Você pode passar desse lado aqui também. Ou pode passar desse lado aqui. Vocês sabem. Tá? Cuidado com a linha da sapatilha, tá? Aqui, por exemplo, ó. Tá branca embaixo e vermelha em cima. Tá? Aqui, no caso, teria que ser azul. Mas se eu passar azul, vocês não vão ver. Tá? Aí, ó. Já coloquei aqui. E agora, vamos lá, ó. Ó. Retrocesso. Viu? Retrocesso. Pronto. Tirar aqui. E fazer a mesma coisa. Bater a costura. Aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos bater a costura. Ó. Vamos lá. Pronto. Aí, ó. Aí, ó. Tá? E as belinhas certinhas, ó. Tá? Aí, quando você for fechar, você guia aqui, ó. Aqui com aqui. Tá? E vai passar uma costura aqui em cima do zíper. Ó. Aqui em cima do zíper e fechando aqui. Sendo que, quando você for fechar, você tem que andar com o cursor aqui, ó. Você tem que botar o cursor aqui no meio, tá? Que aí, você vai botar direito com direito, ó. Tá? Direito com direito. Um. E vai fechar aqui, ó. Tá? E voltar. Principalmente aqui, ó. Que você vai segurar os dentinhos aqui. Tá? Então, vai, vem, vai, vem e fecha. O lado de cá, a mesma coisa, ó. Ó. Vai, vem, vai, vem e fecha. Tá? Ó. E fecha. Aí, quando você fechar tudo e desvirar, com esse pedacinho aqui aberto, você vai desvirar o bolsinho. Tá? Bem, pessoal. Aquele lá já colocamos, né? Então, vamos agora colocar o ametro. Tá? Tenho aqui também dois pedacinhos de 13 centímetros, tá? Vou pegar meu queixo ametro, ó. E botar um pouquinho maior. Tá? Porque primeiro que eu vou ter que estar maiorzinho, porque eu preciso do cursor pra colocar aqui, tá? Então, ó. Um pouquinho maior. Vou cortar aqui, ó. Tá? Ó. Soltinho, soltinho, soltinho. Qual é o lado direito? Lado direito, tá? Onde tem os dentinhos. Então, lado direito com o lado direito do tecido. Mesma coisa que a gente fez lá, ó. Mesmíssima coisa. Você vai fazer isso nos dois lados. Ó. Aqui a mesma coisa, ó. Direito do zíper com o direito do tecido, ó. Dentinhos para baixo. Ó. Vamos passar a costura aqui, ó. Tá? Quando a gente desvirar, vai estar direitinho. É o processo. Ó. Um lado já foi. Ó. Tira. Alfinetes. Desvira, ó. Se eu botar assim, ó. Vou ter que trocar o lado da sapatilha. Então, eu vou fazer assim. Ó. Só pra não ter que inverter o lado da sapatilha. Pronto. Pronto. Costuro bem rentinho. Gente, não tá saindo a costura boa. Porque eu tô meio deslocada aqui com a câmera, tá? Mas eu faço essa costura retinha, ó. A minha ficou assim uma... Ficou uma brastinha, não, né? Mas foi uma cons. Aqui a mesma coisa, ó. Ó. Dentinho tá pra lá. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Anda um pouquinho, retrocesso. Retrocesso no início, retrocesso no final. Vai ficar bem presinho, tá? Ó. E o retrocesso. Pronto. Arrematar agora de novo. Vai ficar bonitinho. Vai ficar bonitinho. Aqui, ó. Até a costurinha aqui. Ó. Ó. Pronto. Muito bem, pessoal. Olha só. Vou mostrar pra vocês a engenhoca. A engenhoca é ótima, né? A engenhoca que eu fiz pra colocar o zíper, tá? O zíper não. Colocar o cursor no zíper. Olha aqui. Vou apresentar pra vocês a minha máquina de colocar o zíper. Tá vendo meu balancinho? Ó. Esse aqui é meu balancinho, né? De eu botar botão de pressão, tá? Coloquei ele nessa tabuinha. Tá? Parafusado direitinho. Peguei um garfo. Gente, isso aqui é um garfo. Tá? Arranja um garfo velho aí na sua casa. Tá? Pra você fazer. O que você vai fazer? As duas pontas de fora, você vai dobrar pra dentro. Tá? E as duas pontas de dentro, você vai fazer pra fora. Tá? E apertar um pouquinho elas aqui. Pra quê? Pra que elas possam, ó, segurar o cursor. Tá? Então, ó. Com essa partezinha aqui, ó. Você vai encaixar aqui, ó. Na boquinha dele, ó. Ó. Você encaixou aqui. Agora, nós vamos colocar o zíper. Aqui, ó. Nós temos que estar com o zíper do mesmo tamanho, tá? Aqui, ó. Que tá o maior, o que tá o menor. Tá? Vamos cortar aqui direitinho, ó. O zíper pra ele ficar tudo do tamanho certinho, ó. Pronto. Porque eles têm que se encaixar aqui e ficar assim, ó. Certinho, né? Bem, pessoal. Cursozinho, tá? Enfiadinho na cabeça. Viradinho pra cá. Agora, o zíper com os dentinhos pra baixo, tá? Você vai pegar, ó. Inclinar. E colocar os dois ao mesmo tempo, ó. Ó. Pronto. Viu? Só você tirar, que o zíper tá aqui colocadinho, ó. Tá? Ó. Viu? Bicho nenhum de sete cabeças, gente. Ó. Você só tem que ter cuidado aqui, ó. Na hora de colocar aqui, tá? Pra essa partezinha ficar junto com essa zinha aqui. A única coisa chata, chata disso, é você colocar aqui, tá? Então, você tem que cortar aqui certinho e enfiar os dois ao mesmo tempo, tá? Mas não tem bicho de sete cabeças nenhum, não. Tá bom? E agora, é você fazer aquilo, ó. Dobra aqui. Passa a costura aqui, ó. Dobrou. Passa a costura aqui. E fecha a bolsinha, seja lá o que você vai fazer. Tá? Deixa sempre o zíperzinho aberto pra você poder fazer isso, pra que depois você poder desvirar. Tá bom? Bem, eu espero que eu tenha conseguido passar pra você, inclusive a minha engenhoca aqui, né? Não é fácil, gente. É dificilzinho, mas depois vocês pegam um jeito e fica... Mamão com açúcar. Não gosto de mamão com açúcar. Mas fica mamão com açúcar. Tá bom? Ó, como é que ficou direitinho, ó. Tá? Essazinha é a maneira de você colocar o zíperzinho, tá? Sempre direito com direito. Ok? E, gente, ó. Não esquece de tocar o meu sininho e de clicar lá pra vocês receberem tudo, 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 tudo que eu tô postando. Dá like, dá like, dá like, dá like. Deixa comentário, tá? Faça como esse rapaz, tá? E como essa minha linda amiga, tá? Que disse o que queriam pra eu fazer aqui pra vocês, tá bom? Pode ir dando ideias, tá? Eu vou fazendo e vou postando aí pra vocês, ok? Tudo de bom pra vocês, tá? Fiquem com paz, fiquem na paz. Tenham muita saúde, muito dinheiro no bolso, tá? Saúde pra dar e vender, porque dinheiro sem saúde não é bom e saúde sem dinheiro também não é bom, tá bom? Então é isso. E agora eu fui! Um beijo lindo, um coração lindo de todos vocês. Fui!